olá temos aqui pessoal e hoje olha só como falei pra vocês vamos trabalhar com radares né a minha guia para não tá uou 100% para que você vamos botar agora aqui uma zin só estava na água então tá aqui ela não tá 100% upada né temos aqui para os projetos zinhos dela né 63 aqui fora mais então carrega ele então é o seguinte radares vamos entrar aqui num teste drive radares 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 e radares radares novidade do jogo né estão vendo ali estão gerando completamente ali ó tem dois aviões inclusive agora para poder rodando rodando aqui me 15 bis eu gosto dessa visão e l28 me 15 bis beleza a gente não tem missus aqui para testar porque não tem um busco ainda é mais enfim que parda beleza beleza vamos configurar no radar meu cadáver não está configurado está com o preset normal do jogo que vai em controles estamos aqui tanque e vai em que mesmo que o apanéreo é até inglês então para vocês vai ficar um pouco diferente switch radar suas ligar desligar tá alt r eu não gosto disso eu não utilizo o teclado numérico para nada então vou apagar aqui para ligar o radar eu vou usar o 5 do número que pede mudar o tipo de radar 1 trocar o tipo de pesquisa do radar 2 aumentar a escala do radar 3 6 é select radar como aqui beleza aqui opa pera aí cancela 1 troca escolher o alvo do radar é select rada select rada target to lock on beleza 4 4 lock radar target on 6 então 1 2 3 4 5 6 aqui inclusive para apagar isso aqui 6 6 radar indicator type 7 então é isso aí eu vou usar todo o teclado numérico aqui vocês viram que não voltando não utilizem eles ainda em nada então a botar aqui ó 1 2 3 ó o 3 é aquela coisa o alcance do radar você olhar na tela onde está o radar zinho 90 graus está 10 a 15 quilômetros então 15 quilômetros eles ficam mais próximo de mim porque o radar está pegando 15 com o alcance a minha volta literalmente e é isso ele perdeu o lock perdeu o lock ele tem ele identifica mas ele perde o lock ele identifica inclusive aqui a pele tá já vou ter que apertar o 4 primeiro para alocar tá vendo ali o radar tá pegando aquele cara ali aperta aperta 6 aí pronto louco tá locado e tá com o lead do radar ali do radar tá aqui tá o copo pronto o lead do radar gg tem que virar o radar tem que virar o radar a frente você pode ver aqui no no coisa tem um 180 graus ali quase sendo um pouco mais 180 graus apesar que tá girando 360 mas tem uma marcação sombreada que quando você vira a torre vira junto e quando você quer selecionar um alvo para alocar você aperta 4 ele loca no radar e 6 ele já joga aqui você vai lá do lead só isso é então é isso aí pra radar de gás não é nada demais é bem simples e bem fácil é só vocês configurarem mesmo para os aviões vai ser a mesma coisa não vai alterar absolutamente nada se não vai ganhar o lead inclusive vamos mostrar pra vocês isso o que é isso o mig 19 o mig 19 rapidinho tomei gripado então não reparem não vou dar umas torcidas aí rapidinho botar o mig 19 aqui tá com aquele missilzinho zoado mas vamos lá test flight rapidinho podia estar no ar já né mas enfim vamos embora e aí radarzinho dele não tá ligado você tem que ligar carta cinco dá clinical vai ficar para vocês vocês têm que fazer a mesma coisa que o controle agora aircraft mesma coisinha mesma coisinha tá mesma coisa para tudo então vem aqui 5 é de dar é de também porque ele vai estar ele vai ele vai identificar o conflito com os seus comandos de tanque então é como é para a mesma função não tem problema pode botar é de também ó é de peraí rapidinho perdão isso é um ed2 ed3 ed aqui mesma coisa 4 ed6 ed7 ed é a mesma coisa ele vai por isso que ele identifica essa hora da ligada agora lá identifica essa função também nos tanques ele dá esse conflito aí você só coloca adicionar ed dá a mesma coisa entendeu porque vai você não tá jogando aqui de tanque então não vai coisar podem ver que a diferença do radar do avião é de 12 quilômetros da anti-aérea da 10 mas é só na frente do avião obviamente não tem uma parabólica girando né na frente do avião aquela coisa o range de identificar o alvo é grande mas o range de lock do alvo é menor se eu não me engano acho que é isso aqui deixa eu ver 6 é tá vendo ó vai alocar vai alocar vai alocar agora calma que tá entrando no range agora entrou vou tirar o flash animal e não tá locando louco ou com três quilômetros e pouco a lead não aparece ainda ali já apareceu vamos lá só que eu saiu da viu saiu um pouco da da coisa vou colocar de novo coloca louco beleza parei no lead não foi vai tá fazendo uma curva zinha ali como é um canhão de 30 milímetros é um pouco mais difícil aí agora sucesso né porra beleza daí é o caimento das balas para mim ainda de 30 milímetros ainda a diferença do t2 mitsubishi é só mirar ali da rajadinha que é rapidinho porque né armamento uma vulcan de 20 milímetros faz toda a diferença mas é isso acho que eu espero ter ajudado vocês com a configuração e o entendimento melhor dos radares tá é isso muito obrigado de abraço valeu falou eu fui